O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o calendário oficial das eleições de 2022. Este ano, o pleito será para a escolha de presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno será no dia 2 de outubro. Já um eventual segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês. A data limite para o eleitor solicitar a emissão de seu título será o dia 4 de maio. Vale destacar que o voto é obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos maiores de 70 anos e jovens com idade entre 16 e 17 anos. O cidadão, que vai completar 16 anos em 2022 até o dia 2 de outubro, poderá solicitar a emissão do título a partir de janeiro. Caso o cidadão já tenha o documento, a data limite para regularização e transferência de título também é 4 de maio. Como explica o advogado e professor de direito constitucional Antônio Carlos de Freitas Júnior. Se a pessoa se mudou de município, até mesmo dentro de um município para uma outra zona eleitoral, ela precisa modificar o seu título para votar numa escola mais próxima. Mas há outras datas também que o eleitor precisa ficar atento. E como fiscal, por exemplo, o limite de início da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral só pode começar dia 16 de agosto. Além disso, Freitas Júnior explica que os cidadãos devem observar regras sobre o que é ou não permitido durante as eleições. Uma das proibições destacadas por ele é a compra e venda de votos. Se o eleitor e eleitora souber que existe candidato oferecendo algum tipo de benefício, seja qual for, mesmo até não financeiro, mas um favor, uma carona, até um brinde, isto é um favorecimento que é impedido pela legislação eleitoral. Além da compra de votos, campanha antecipada, abuso de poder político, financeiro e de comunicação, disseminação de fake news, estão entre os crimes mais comuns no processo eleitoral. Tanto o alistamento, que é a primeira via do título, quanto a regularização, podem ser solicitados pelo sistema Título Net no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Reportagem Marquesan Araújo.